Música Estamos no Sindicato dos Empregados no Comércio de Taubaté, conhecido como Sim Comerciários. Eu converso agora com o presidente Carlos Dionísio de Moraes sobre o momento mais esperado do ano, que é o concurso da Miss Comerciária, que revela a beleza da comerciária do Vale do Paraíba, porque o Sindicato dos Comerciários é uma sede que tem várias subsédios. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, Carlinhos. Isso é muito bom falar da beleza, do charme das mulheres comerciárias. É um trabalho que nós fazemos junto com a Federação dos Comerciários, com o presidente Mota, para a valorização da mulher comerciária. A gente incentiva as meninas a desfilarem, as meninas são premiadas, as classificadas. E nós já estamos em Taubaté, já realizamos dez concursos de Miss Comerciária. E para a felicidade nossa também, já estamos fazendo em Ubatuba, que é a base nossa. Nós temos base em Ubatuba, Campo Jordão, Pinamonhangaba, e Itaubaté, que é a base. Além de pegar as outras cidades, as outras cidades menores, como Santa Torre do Pinhal, São Bento, Sapucaí, São Luís do Paraitinga, Tremembé, Redenção, Natividade, toda essa área. Pega aí mais uma base toda, uns 20 mil comerciários. Então, Ubatuba vai ter a sua Miss Comerciária dia 18, agora de outubro, e a nossa, em Taubaté, que já foi a seletiva, foram 27 candidatas. De 27, a comissão julgadora escolheu 12. Porque nós temos que fazer com um número razoável entre 10 a 12, porque senão o concurso fica muito cansativo, fica longo e perde a beleza. Porque as meninas vão desfilar de maior, vão desfilar em uma coreografia toda especial do momento, e depois vão desfilar também em traje social. Daí a importância da valorização da mulher comerciária. Ela vai ser valorizada, vai ser prestigiada pelas suas lojas, temos vários patrocinadores, vão ganhar viagens, vão ganhar prêmios em dinheiro, vão ganhar outros prêmios que os fornecedores e parceiros vão ofertar. Talvez vão ganhar até um tablet, relógio, uma viagem. Aqui dentro do nosso turismo brasileiro, Foz do Iguaçu, Salvador e tal. Então é um trabalho muito bonito. E nós temos meninas muito bonitas no nosso comércio. Hoje a maioria dos comerciais é mulher. Você passa no shopping, você vai nas lojas, a presença da mulher ali está sempre ali. Então com isso nós vamos fazer um grande evento aí, da beleza e o charme da mulher talbatiana, melhor dizendo, dentro do nosso comércio. Bom, a gente sabe que o concurso é bastante disputado. O ano passado foi um recorde de candidatas. Esse ano eu preciso até dividir o Batuba, porque o ano passado teve várias candidatas de Batuba. Me fala desse interesse das meninas também de participar e do que agrega para ela no dia a dia do trabalho, ser a miss comerciária no dia a dia dela. Olha, é uma valorização, porque às vezes as próprias empresas não valorizam o funcionário que tem. Porque não é só o salário que a gente recebe. É o ser humano que está ali. Ele tem que ser valorizado pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu entusiasmo, pela assiduidade no trabalho, enfim. Tudo aquilo que é feito entre empregados e empregadores. Agora, se destaca porque ela sabe que a mídia publica, vocês da imprensa dão todo o apoio, o nome dela aparece, é uma vaidade que toda mulher, todo ser humano tem, meu Deus, eu fui lembrada, eu fui escolhida. Às vezes, são meninas simples, meninas humildes, mas que são preparadas pela nossa comissão, com a Ana Paula e a equipe, que vai ensaiá-las, vai ter uma coreografia, nós temos uma professora de dança que ensina algumas coreografias musicais, o tema, é um envolvimento. Os parceiros oferecem os vestidos longos, que é uma coisa muito bonita, o traje, o maiô, o biquíni. Então, ela fica entusiasmada, porque, às vezes, é um talento que estava no escuro, não estava sendo divulgado. Então, divulga e todo mundo gosta disso. Isso é muito bom. Uma coisa interessante é que o sindicato também dá todo o suporte, cabelo, maquiagem, vestuário, dá todo o suporte para que ela possa fazer bonito na passarela. Na gíria, os homens falam assim, dá um banho de loja, transforma tudo. E é verdade. Todos nós, até você, que está nos acompanhando, se der um banho de loja em você, você muda. Corta o cabelo, pinta, faz uma rissagem, faz um tratamento de pele, põe uma roupa bonita, nova, charmosa, muda tudo. E o comércio trabalha com visual. Nós que atendemos os clientes, temos que ter uma boa aparência. Então, você mexe com o ego das pessoas, principalmente no caso da mulher. Nós estamos pensando em fazer, só para você ter uma ideia, está em estudos, a gente fazer um mês comerciário daquelas, não digo terceira idade, mas assim, daquelas maduronas, que tem muitas que não estão naquela faixa. Então, nós vamos trabalhar com a segunda faixa, que tem muita gente querendo. Já tivemos contatos, já achamos interessante. Estamos até pensando em criar aí uma miss, bolar alguma coisa, você viu a Miss Brasil agora recentemente, que coisa linda que foi. Então, tudo isso é um momento. O dia é bonito, a noite é bonita, é um jantar, é um coquetel fino, com música. A Cecília Militão vai tocar esse ano. Lá em Ubatuba vai ser o Rafinha, com a Ellen, vão dar um show lá no Oasis, que é um restaurante em frente à praia maravilhoso, do Rei do Peixe. Então, é tudo isso. Então, fica uma coisa, é uma noite de glamour mesmo, é uma noite gostosa, de alegria da família comerciária. É um evento fechado, viu, gente? Não vende ingresso, é só para os convidados especiais, os familiares, a imprensa e tal. Então, não dá para fazer em um público aberto, porque aí fica torcida, aí vira competição, a menina fica inibida, porque ela sai de maiô também, vai se expor ali, precisa ter muita coragem. Mas o evento é muito bonito, vale a pena. Uma coisa interessante é que a cada ano, inclusive foi uma peculiaridade aqui de Taubaté, instituir os temas. Então, coreografia dentro do tema, vestuário dentro do tema, inclusive para o pessoal que trabalha, Neto, é bonito de ver todo mundo com uma roupinha diferente, dentro do tema da noite desse ano. É segredo ou pode ser divulgado? Não, como a federação, ela fornece agora toda a estrutura, de palco, de iluminação, de som, achou melhor não pôr tema. Então, fica assim, Miss Comerciária etapa Taubaté, Miss Comerciária etapa Bragança Paulista, Miss Comerciária Paulista etapa São José dos Campos. Então, não tem tema. Mas as meninas, na primeira apresentação, elas fazem uma coreografia especial. Então, a gente não tem um tema específico, mas elas vão, na hora, fazer uma apresentação. Por exemplo, veja a Miss Brasil, elas vieram todas cantando uma aquarela do Brasil, uma música famosa, tradicional do Brasil. Nós vamos também bolar. Estamos já... A nossa equipe está bolando, não sou eu que faço, claro, porque não tenho também essa... Eu só prestigio e apoio. Mas nós somos gente especializada, os jurados, que são pessoas que trabalham com moda, com beleza, com comunicação, com estética. E os coreógrafos, que trabalham com dança, com todos esses arranjos. Mas não há tema, assim, especificamente. Mas nós vamos ter, assim, uma coreografia especial. E, além da beleza, o que é julgado? Quais são os critérios de julgamento que são oferecidos para os jurados, para que eles analisem bem as moças? Bom, os quesitos... No maiô, é a beleza plástica, o corpo, tudo aquilo que a mulher tem. E depois, na roupa social, no traje de passeio, a elegância, a beleza, porque elas são maquiadas. A maquiagem é feita padronizada, o cabelo é padronizado, porque não pode ser uma mais do que a outra. Então, fica um padrão de penteado igual, uma maquiagem discreta para a noite, que os maquiadores sabem fazer. Então, é o quesito beleza, plástica, postura, elegância, que vai ser simpatia também. A pessoa que vai desfilar em uma passarela, ela tem que desfilar, fazer uma comunicação com o público, sendo simpática, sendo charmosa, tudo aquilo que a gente sabe que tem e tem que mostrar. Todo mundo tem que ser. Se não ficar de cara feia, não vira miscomerciário, vira outra coisa. Tanto que isso é uma coisa mais descontraída, um clima... Ainda mais o Batuba, que é clima de praia, pode ser feito uma coisa mais própria da região, da cultura, um traje mais solto. Mas é beleza plástica, elegância, charme e a postura. Ok, então. Então, para quem quiser acompanhar, um dia ou dois após o desfile, nós vamos apresentar pela TV Cidade. E as meninas que não tiveram como participar desse ano, deixo um convite para que o ano que vem elas se candidatem ao Miss Comerciária Taubaté. Sem dúvida. A gente, antes da data, a gente divulga na imprensa, no rádio, no jornal, na TV, na TV Cidade, para que elas se inscrevam. Passa o clipe dos anos anteriores. Aliás, eu quero agradecer a vocês pelo trabalho espetacular que têm feito. Então, é tudo isso. Se você, esse ano, não deu tempo ou não teve coragem, se prepare que o ano que vem tem mais. E você, minha jovem madura, você se prepare que nós vamos fazer uma para vocês também. Está bom? E conte com todos nós e acompanhe logo após as datas, dia 18 em Ubatuba e dia 5 de novembro em Taubaté. Em Taubaté, essa era uma maneira muito especial porque será a posse da nova diretoria. Então, serão dois grandes eventos. Por isso, nós temos que fazer um evento bem enxuto, bem... Vai ser no buffet Joia, que tem umas adaptações maravilhosas. E se o tempo estiver bom, a Miss Comerciária vai ser na piscina. Vai ser muito bom. Eu acho que já tem uma dentro da minha vida. Muito amplas, O que é que você está, uma onda da mulher do meu órgão, a minha vida rosa? Olha o tempo da mulher favor Maps e daí o que você está aqui e aí eu acho queاح então